Eu preciso falar com a sua mãe e é urgente! Calma, calma. Se for sobre aquele assunto... Você não está sabendo de nada. Lá no morro tem um menino. Um menino lindo. Toda vez que eu me encontro com ele, eu fico de um jeito. A gente está achando que ele... Que o Elias é meu neto! Elias? Aquele menino que tem medo de você? Até provar o contrário, ele continua sendo filho da irmã da Berenice. Só que tem muita coisa aqui no... que eu não entendo. Porque ele chegou no morro logo depois de eu estar chorando a morte do meu filho. O irmão mais velho disse que a mãe dele não tinha barriga antes dele nascer. A única coisa que não encaixa é porque a Berenice é essa. Laura, eu não disse que você podia receber... Fala, verdade! Você roubou o meu filho! Ah, mas de novo essa história! Essa mulher está fora de si! Mãe, tem um menino no morro chamado Elias. É o nome de um profeta bíblico. Muito bonito e muito comum, por sinal. Essa senhora é a mãe do rapaz que te desonrou, Isabel? É um episódio lamentável. Eu peço desculpas. É ela mesmo! Eu me lembro de ver os dois na rua. A senhora e o Elias. Esse Elias de que vocês estão falando? Isso mesmo! Eu vi essa senhora conversando com Elias na rua. A Zenaide ficou furiosa. Eu não sei porquê. Mas ela tratou o menino muito bem. Com carinho. Porque ele é neto da senhora, dona Constância. Fala a verdade pelo menos uma vez na sua vida. E tem uma história esquisita no morro que o garoto contava. Que sempre que a Zenaide levava ele sozinha pra passear, ele via uma madame bonita que nem a senhora. Eu agradeço o elogio, mas certamente eu não sou a única senhora bonita da cidade. E eu não costumo dar doces pra crianças nas ruas. Eu prefiro fazer doações. Caridosa. Tão caridosa, meu Deus do céu. Por isso que a senhora me deu uma passagem pra Paris pra me ver longe daqui e não assumir que a senhora tem um neto mestiço. Essa ingrata. Eu devo mesmo pensar melhor pra quem eu faço as minhas doações. Mãe, mãe, essa coincidência dos nomes tá me perturbando muito. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a sua amiga está delirando, Laura. E vocês estão juntando uma série de coincidências pra me acusar de um ato abominável. Por que isso, Isabela? Eu sei que eu tratei você algumas vezes com agressividade, mas eu nunca levantei um falso testemunho. Muita coincidência pra não ser verdade. Eu só não entendo. Eu só não entendo por quê. Porque se a senhora roubou mesmo o meu filho, como é que ele foi parar nas mãos da cobra ou da Berenice? Eu desconheço a existência dessa mulher. Não, senhora. Se a senhora conhece ou não, eu não sei. Mas que sabe da existência, sabe. Eu me lembro nessa sala que eu falei pra senhora que a Berenice era a maior inimiga da Isabel. Você acha que eu guardo na minha memória esse tipo de comentário, Laura? Ah, tenha santa paciência. Mas o pior disso tudo é que eu sei que quando eu encontrar com o Elias, quando eu olhar no olho dele, eu vou saber se essa história é verdade ou não. Só que ele foi tão maltratado que ele fugiu de casa. Ninguém sabe pra onde ele foi. O Elias... Maltratado, perdido. Você roubou! Não, não, Isabel! Eu passei anos achando que meu filho estava morto! Você é a pessoa mais esquerosa que eu já vi na minha vida! Isabel! Pergunta! Isabel! O quanto que a gente chorou pensando que esse menino tinha morrido! A senhora vai pagar no inferno! O importante agora é saber onde foi parar o Elias. Onde foi parar o Elias? A senhora teve coragem de tirar o filho da própria mãe. A senhora jogou na mão de duas desmioladas. A culpa é sua! Se fosse por você, ele ia viver na vergonha de ser filho de uma mãe solteira que trabalhava como camareira num teatro. e eu dei a ele uma mãe viúva e a pôr no melhor internação! Não, Isabel! Não, Isabel! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Você tá certa, mas eu mandei a minha mãe! Ele é um monstro! Ele é um monstro! Isabel! Eu vou sair daqui! Eu vou sair daqui, senão eu vou te falar sua mãe viva! O que ela fez comigo com o meu filho! A senhora não deu nem o direito de eu dar nome ao meu filho! Agora ele tá perdido por aí! Calma! O Zé Maria vai encontrar o menino! Eu e meu pai carregamos nas costas o peso de centenas de anos de pelourinho, de chibata, de violência! Eu sempre tive horror a isso! Mas agora, eu juro por Deus, porque o que eu mais queria era ver a senhora de costas nuas levando chibatada até sangrar! quando vocês encontrarem o Elias? Por favor! Me dêem notícias! Isabel! Isabel não mata essa mulher! Porque você tem um filho pra criar e você não pode parar na cadeia! Isso! Vamos embora desse pardeiro! Eu tô com medo de pegar alguma doença se você ficar mais tempo aqui! Vamos, senhor! Vamos! Vamos, querida! Vamos, meu filho! Vamos! Vamos, minha filha! Vamos, senhor! Vamos, cara! Vamos!